Conheço outro cara Mas em um ano Com tal de fernando Com as filhas que liga Mesmo que vocês Fiquem cheios com o chão Mesmo que vocês Fiquem me amando E depois de seus beijos O outro do outro Foi gente chegando Mesmo que vocês Fiquem cheios com o chão Com o casamento que Fiquem me amando Antes de mim E depois de me avisar Com o chão de emoção Um dia vai sentar Não vai saber nem calma Vai lembrar do tempo E um dia me encerra Vai lembrar de mim E te perguntar Onde a chegada deve estar E eu vou me encerrar E esperar E quiser que seja E esperar E esperar E esperar E o que não vai ser E eu vou me encerrar E me encerrar E eu vou me encerrar E o que não vai ser E agora eu vou parar Tem que ser só nem nessa vida Eu vou começar Se esperando Vamos aí, Dani É um mês que não se afirma 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 Amém. 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 Amém.